Olá pessoal, vamos para mais uma dica bem legal? Vamos pintar flores de uma maneira bem prática em grande quantidade. Eu coloquei aqui um copo americano de água, um copo americano de álcool e bastante tinta. Misturei aqui algumas tintas para poder dar a cor que eu quero e coloquei aqui no borrifador, chacoalhei bastante e agora vamos pintar uma grande quantidade de flores. Olha só como é que já está ficando aqui, mas algumas ainda estão molhadas e eu vou borrifando até ela pegar a coloração desejada, que é essa aqui. Muito fácil, não é? Depois é só limpar o ambiente que você está borrifando. E aí, você gostou da dica? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir, clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo!